Acesse agora no Youtube, o canal Tayluncidez.com.net Ei bebê, quer saber o segredo pra sentar? Arrasta pra cima Jô Jô tá no piseiro, vai! Bandido sem coração, não se apaixona Fode falando o que ama, fode falando o que ama Quer foder comigo, com as amigas e com o montão Quer foder comigo, com as amigas e com o montão Cavocadão, vai! Colocadão, você tá cavocadão Toma tapa na cara, tapa no bundão Toma tapa na cara, tapa no bundão Toma tapa na cara, tapa no bundão O coração tá blindado, bebê Quer romance contra um livro Mete o céu Estourado Bandido sem coração Não se apaixona Fode falando que ama Fode falando que ama Bandido sem coração Não se apaixona Fode falando que ama Fode falando que ama Quer fuder comigo, casamick com montón Quer fuder comigo, casamick com montón Cavocadão, vai, colocar dam No meu você tá cavocadão Toma tapa na cara Tapa no bundão Toma, tapa na cara Tapa no bundão Toma, tapa na cara Um salve pra todos os divulgadores que porroam a bregadeira Estourados O nome do homem é Ando Chus